Glória a Deus, pra adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Todos vieram pra adorar o Senhor Jesus? Diga assim, eu vim, eu vim, eu vim, pra adorar, aquele que é digno, de honra, de glória, e de todo louvor. Parabéns, apoio tudo e todas as igrejas aqui reunidas, ó, aleluia, num só ponto, numa só adoração, pra adorar aquele que é digno, porque bom é saber que os irmãos andam em união, aleluia, e nessa noite nós não pegamos placa de igreja, né irmãos? Podemos fazer parte de exércitos diferentes, mas o general é um só. Aleluia, então glória a Deus pela vida de cada um de vocês, cada pastor, pastor aqui representado, Deus abençoe poderosamente, prefeito, né, o vereador também foi me convidado.